Você é um guerrilheiro, você fica na melhor curva, no melhor ângulo, esperando a melhor coisa que aconteça. Sempre vai ser o ponto de vista, que é próprio, não tem jeito. Isso ninguém tira, essa é a única coisa minha. A Copa do Mundo, para o jogador, já é o ápice, né? Eu acho que para o fotógrafo de esporte, eu acho que também é a mesma coisa. Você diz, ó meu irmão, pode parar a máquina que a foto está aqui. Primeiro que o Pelé é um modelo fantástico. Ele pega a bola e parece umas garras. Ele mata a bola com pique, é plástico. Você no começo até tinha que não tremer. E o Pelé criou esse movimento, porque a maioria dos jogadores imitaram, eu inclusive. E aí veio o goleiro, dois metros de altura. Aí eu dei um cortinho para ele e entrei com o boletudo. Saí comemorando. Vem Mazinho, vem Romário. Eu combinei nada com ninguém. Aquele movimento que ficou marcado na história do futebol brasileiro e mundial. O Ronaldo tinha passado mal na concentração, na noite anterior do jogo. Ficou na dúvida se ia jogar ou não ia jogar e tal. E eu falo assim, é na seleção tão boa que você olha assim, tira o Rivaldo e o Ronaldo fenômeno, né? Tinha concorrência para todos ali. O Can Larga e o Ronaldo Chega chapando. E é óbvio, se todo o entorno lotado está no oba-oba, o meio também vai estar, quer dizer, os jogadores entraram naquelas. Mas fica marcado, invade o treino da seleção e tal, e a imagem vale mais do que mil palavras. O que eu estava escrevendo, olhei para o gramado, vi o gol, falei, esse gol eu já vi. E continuei escrevendo. Falei, não, peraí, não estou na televisão. Segundo, não vi nada. Entendeu? Porque era o replay do gol anterior. O 7x1 é um aborto da natureza a tal ponto que só resta rir dele. Só resta rir. Até porque a gente sabe, como os alemães sabem, como o mundo inteiro sabe, que não existe uma diferença técnica entre alemães e brasileiros de 7x1.